Um filme que eu não assistiria com certeza é Velozes e Furiosos. Não assistiria, com certeza. Ah, porque ia ser só barulho de motor e eu já ouço isso o dia inteiro aqui no centro de São Paulo, não ia ser nada de interessante pra mim. Todos os filmes que eu assisto são americanos, a maior parte, né? Um ou outro que é europeu. Brasileiro, poucos, são os que eu assisto mesmo. Tem muitos filmes que eu acho toscos. São só a extensão da televisão, assim, produtos de entretenimento. Agora tem uns que parecem ser toscos, mas que eu gosto. Por exemplo, o cheiro do ralo, essas coisas eu acho que são mais legais. E mesmo a Mulher Invisível, que a proposta pode parecer muito tosca, eu acho isso legal. Cinema brasileiro? Complicado, viu?